Música 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 Se me madurei O meu ligado deixou ter sal Ele espalhou Madurei Se me madurei Pedra reu, madureu, madurei Mas você por cheia Madurei Sempre amadouendo, Fiquei a tujo e te sabe amadouendo, Não é o tempo que estou amadouendo, Amadouendo, Sempre amadouendo, Devo amadar, Devo amadar, Ánimo igual, Um é o teu verão sem medo Você vai vir, um é Um é que ela vai vir Um é que ela vai vir E esse está com aquela jovem E esse barco é só Tem que ser guardado e sensado, vamos lá E esse vai ficar assim Que eu vou passar por quê? Aleluia Um é que ela vai vir Um é que ela vai vir Um é que ela vai vir E até quase vocês Amém Aleluia E o que há meu reino O que não queres morrer Como é que é o que queres Se você não me abarca Pode me vomitar Pode me vomitar E o que queres morrer O que não queres morrer Se não vai morrer Amado o meu futebol e sabe Amado o meu E as novas Se não vai doar Vai doar, vai doar, vai doar, vai doar E as novas Não sei, eu vou tentar, eu vou tentar